Rapaziada, na semana passada eu postei aquele vídeo mostrando para vocês minha Dragon Lore Top 1 Mundial com float 0.00001337, skin a qual eu paguei cerca de 190 mil reais e até então aquela muito provavelmente tenha sido a transação mais cara no mundo das skins em solo brasileiro. Menos de uma semana que eu postei o vídeo e esse recorde já foi batido. Na verdade ele foi quase dobrado. Um brasileiro, um brasileiro desconhecido e conhecido ao mesmo tempo comprou uma skin de um chinês avaliada em cerca de 340 mil reais. Como assim um brasileiro desconhecido e conhecido? Eu estou falando do AHK, o colecionador misterioso com um inventário extremamente caro, talvez aí o mais caro do Brasil, se não for o mais caro do Brasil é o segundo mais caro, talvez ele só perca para o Gui. Um inventário que possui mais de 1 milhão de rising skins, eu fiz um vídeo sobre para vocês. Embora o AHK seja conhecido, ninguém conhece quem está por trás desse perfil. Enfim, deixa eu contar para vocês sobre a nova skin que ele trouxe, que vale mais de 330 mil reais. Comenta aí o que você faria com 330 mil reais cara, só para eu saber. E utilizando o cupom DOG você ganha 50% de bônus. CSGO.net, link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Para quem não me conhece, eu me chamo Hian. Seguinte rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins, mais um vídeo sobre o inventário do AHK. Eu tenho conversado bastante com ele e já fazem alguns dias que ele me revelou que estava negociando uma skin, tá ligado? E mano, não era qualquer skin, era uma skin única no mundo e muito cara. Ele inclusive pediu para eu dar uma opinião sobre, tá ligado? Eu acho que ele fez um bom negócio, pelo menos a longo prazo. Foi um bom negócio, tenho certeza absoluta. Que daqui a algum tempo ele consegue vender por mais do que ele pagou, né? Ou seja, ele consiga lucrar. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. E é uma skin bizarra, rapaziada. Sério, o que ele fez é surpreendente. Eu vou mostrar para vocês. Para quem não sabe, quem é a AHK? Eu postei um vídeo sobre ele há pouco mais de um mês. É um colecionador brasileiro que possui um inventário extremamente caro. Inventário aí, mano, que facilmente ultrapassa um milhão de reais. Talvez ultrapasse até dois milhões, não tenho certeza. Digo que ele é misterioso porque ninguém sabe quem ele é. Ele não é streamer, ele não é youtuber. O que eu sei é que ele é um empresário, mas não sei nome, aparência, nada, tá ligado? Acho que aqui na nossa comunidade ninguém sabe, para ser bem sincero. Eu postei o vídeo do AHK e no vídeo eu comentei que ele era um grande apostador e que inclusive ele doava muitos dólares para usuários aleatórios. Então, lá onde ele aposta, mano, era comum ele chegar e mandar dois mil dólares para fulano, três mil dólares para ciclano. Esse cara tem grande admiração, né, porque ele doa para muitas pessoas. Ele inclusive doou para mim. Um dia eu acordei do nada e tinha uma proposta lá do AHK me oferecendo esse iBuyPower de Cato Sobretudo em 2014. E, mano, eu sou muito grato por ele ter me feito essa doação. Não pelo item, não pelo valor do item, mas sim pela mensagem que ele mandou junto, né, valorizando o meu trabalho e tudo mais. Enfim, tamo junto, AHK. Vamos falar sobre sua nova aquisição. Estou aqui no perfil dele da Steam. Já dá para ver que o inventário do cara, mano, é diferenciado, tá ligado? Apenas seis páginas, porém, tem muita coisa guardada. E são seis páginas de itens selecionados. Porém, sua nova compra tá aqui na primeira página. Primeiro item ali em cima. Já dá para ver que é uma Fire Serpent StatTrek. Mas não é só uma Fire Serpent StatTrek. É uma Fire Serpent StatTrek Factory New com detalhezinho que vocês irão se surpreender. É isso, rapaziada. O AHK adquiriu uma Fire Serpent Factory New StatTrek com quatro adesivos da iBuyPower. Todos holográficos, todos de Cato Vita 2014. Vamos lembrar que, alguns meses atrás, uma M44 Rao Factory New StatTrek com quatro iBuyPowers foi negociada por cerca de 150 mil dólares. Quanto será que o AHK pagou por essa skin? Bem, eu já tinha visto essa skin sendo anunciada, né? Ela foi vendida por um colecionador chinês. O mesmo colecionador que eu peguei a minha Rao com Titan. E eu sei que esse cara tava pedindo na skin uma quantia aí equivalente a 400 mil RMB. A moeda chinesa. O que equivale a cerca de 336 mil reais. Muito dinheiro. O AHK, em diversos momentos, como eu disse, ele veio conversar comigo sobre o que eu achava dele pegar essa skin. E, mano, a opinião que eu dei pra ele é a opinião que eu dei aqui agora pra vocês. É um investimento alto. A curto prazo, obviamente, que não será tão fácil ele vender pelo mesmo valor ou mais. Porém, eu acredito que nesse ano de 2021, o iBuyPower e o Titan cheguem a 20 mil dólares. Hoje, eles custam cerca de 16 mil dólares. O Titan, um pouco mais. Porém, eu acredito que ambos ultrapassem aí facilmente a casa dos 20, 21 mil dólares ainda esse ano. O mundo das skins também. No momento, o Titan tá no hype. Só que hype é temporário. E eu acho que um iBuyHype, um hype do adesivo iBuyPower, pode aparecer. E, quando aparecer, essa skin será negociada até com facilidade por um valor superior do que foi negociado agora pelo AHK. Rapaziada, em uma semana, duas AKs Blue Jens com quatro Titans foram vendidas. Ambas em StatTrek. Ambas por um valor ali de mais ou menos 150 mil dólares. Isso aconteceu em uma semana, rapaziada. Em 2021, o mundo das skins começou maluco. Quem acompanha o canal sabe. Além disso, só existe outra Fire Serpent com quatro Abapars no mundo. E, no caso, é uma Fire Serpent Minimoware e nem é StatTrek. Essa do AHK é única e muito linda. Será que ele deixa uma semana com a gente pra gente jogar? Mano, seria zica. Mas eu vou entender se não, porque... Convenhamos, né, rapaziada. Não é qualquer um que pega 300 mil reais. Mais de 300 mil, né, no caso, deixa na mão do amigo. Só por uma semana. Você não vai gastar. Mas fica aí segurando minha grana por esse tempo. Não é normal. Como que o AHK negociou essa skin. Vamos lá. Ele ofereceu uma série de skins caras e raras. Ele mandou uma Fire Serpent Factory New StatTrek. Uma Fire Serpent também StatTrek Field Tested. Uma Dragon Lore Factory New. Uma HAL StatTrek Factory New. Uma HAL Minimoware. Quatro AWPs Dragon Lore Field Tested. Outra HAL Factory New. Outra Dragon Lore Field Tested. Outra Dragon Lore Field Tested. HAL Field Tested StatTrek com float muito próximo de Minimoware. Minimoware. Um Dignitas Holográfico de Katowita 2014. Um adesivo muito carinho, rapaziada. Um adesivo aí avaliado em 5.400 dólares. Enfim. De todos esses itens, o item mais caro é a HAL Factory New StatTrek. Cerca de 10 mil dólares. Totalizando isso daí. Como vocês podem ver nessa tabelinha aqui, né, que o próprio AHK me disponibilizou. Tudo isso daqui já totaliza cerca de... Vamos arredondar? Vamos arredondar? 60 mil dólares em skins. Ou seja, só em skins o AHK forneceu 60 mil dólares. O que totaliza 325 mil reais. E aí, pelos meus cálculos, além dessas skins, o AHK deve ter dado pro mano cerca de 10 mil reais. Obviamente que em alguma criptomoeda ou na moeda chinesa. Totalizando aí os 336 mil reais que o chinês estava pedindo, né. Ele estava pedindo 400 mil rambi. E isso, né, contendo pra reais, dá 336 mil. Bizarro, mano. Bizarro. É a transação mais cara da história do CSGO aqui no Brasil. Antes dessa, tinha sido a minha Dragon Lore Factory New, né, Top Mundial. Que eu disse que eu paguei ali 35 mil dólares. Antes, eu acredito que tenha sido o Mike que comprou, né, a Dragon Lore Top Mundial antes de mim. E depois me vendeu e comprou por 30 mil dólares. E aí, eu já não sei mais. Mas essas são as transações mais caras da história do mundo das skins no país do futebol. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Só lembrando, esse mês, sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth de mil dólares para o usuário do cupom dog. Formulário na descrição. E até o dia 10, ainda estará rolando lá no meu Instagram. Robacachogo1337 sorteio da WP Medusa. Então, corre lá. Não deixe de participar. Não quero enrolar, né. Mas segue o meu canal no Twitch também. Vamos bater 10 mil seguidores lá. É nóis, rapaziada. Muito obrigado por quem está no final. Só lembrando, dois vídeos nossos todos os dias. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito para você. Se inscreva, ative o sininho. Passa aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Aconte o 1337, fa-lo.